Moradores de uma rua em Teoflotone se uniram mais uma vez na esperança da conquista do Hexa com a seleção brasileira. Os vizinhos capricharam na decoração do local, que já rendeu até prêmios em edições anteriores. A rua Oliveira fica no bairro São Cristóvão, zona norte de Teoflotone. A cada quatro anos, os moradores dela se unem para decorar a via. É um tal de estica, puxa, prega. A rua Oliveira, na Vila Ramos, tem uma tradição de ser enfeitada toda a Copa. Essa é uma tradição que já dura 20 anos. Começou com o ano em que o Brasil, ou a edição em que o Brasil ganhou o Penta. Cerca de 15 famílias se unem para preparar e instalar a decoração. Trabalho para homens, mulheres e adolescentes é dividido sem restrições. O mais importante é o espírito de união com foco único. O importante é participar. E nós continuamos a trabalhar e se ganhou, a resenha continua. Continua a resenha, não vai parar. E tem aquele lado, né? Cerveja gelada, quente é só a carne. Em dias de jogos da seleção, a plateia toma conta da rua. Tanta dedicação já rendeu dois troféus à comunidade como a mais bem enfeitada na cidade para a Copa. Ganhamos primeiro, a primeira e a segunda. Agora, depois que a prefeitura parou de organizar, não teve mais, mas nós continuamos a fazer o nosso trabalho. Antônio é um dos fundadores do grupo de ornamentação. Ele diz que a união é comum também em outras datas. Nadir não mora na rua Oliveira. Mesmo assim, deixa o trabalho cotidiano para ajudar os vizinhos na decoração. Eu sou criada aqui no bairro, né? Eu moro na rua que começa aqui. Então, assim, a gente já é acostumada a viver aqui. É como se for família mesmo. Convivo com o pessoal aqui como se fosse minha segunda família. Eu gosto muito, adoro participar disso aqui. É uma coisa muito boa para a gente, muito gratificante. É uma coisa boa para a gente.